Olá, alunos do segundo ano, dando início a nossa aula agora de artes. Vamos lá? O autorretrato. Então, olha só. Nós temos aqui a figura do pintor, ele tem um quadro, que estão com as tintas, e eles agora vão, ele pintou a sua imagem. Na verdade, ele fez um autorretrato. O artista exprime o sentimento dele. Por isso que ele fez hoje o retrato dele, como ele se sente. O autorretrato é o espelho do artista. O autorretrato sempre acompanhou o ser humano no desejo de registrar sua imagem e sua existência. Essa busca pela autoimagem foi se modificando no decorrer do tempo. O autorretrato é o espelho do artista. Nele, o artista reflete sua imagem, sua personalidade, seus valores, sua época e sua maneira de ver a arte e o mundo. Então, veja com ele. O autorretrato, na verdade, ele fala de como a pessoa é, de que forma ela vê o mundo, né? De que forma ela lida com esses sentimentos e as pessoas que estão em volta dela. Observe essa imagem. Olha só. Nós temos aqui um bonequinho, né? Linhas em linhas. Ele já viu o desenho animado aqui. E ele resolveu também fazer o autorretrato dele. Veja que engraçado. Ele está desenhando ele mesmo. Então, ele também está praticando a arte do autorretrato. É um desenho sobre si mesmo. Olha que legal. Como ele está feliz. Aqui nós temos um grande poeta. Chamado Mário Quintana. Ele já faleceu, mas ele foi um grande poeta brasileiro. Este poema de Mário Quintana fala do seu autorretrato. O Mário está falando dele mesmo. E aqui há uma caricatura dele. Faça agora o seu autorretrato. Então, a gente vai ler um pouco da poesia, falando sobre ele mesmo. E depois vocês vão também fazer o autorretrato de vocês. Aqui é que é saber como cada um se vê. Olha só. A caricatura, quando eles falam em caricatura, que está aqui essa cara engraçada, sorridente. Não é... É o autorretrato de uma pessoa. Aliás, desculpa. É o retrato de uma pessoa. É desenhado. É em desenho. Mas, assim, as formas físicas do rosto, elas não são iguais ao nosso rosto, assim, à nossa pessoa. Ele faz e tem uma forma de brincadeira, né? Fazendo a pessoa ficar engraçada. Olha aqui como ele ficou engraçado, né? Então, isso se chama caricatura. Então, vamos lá. O autorretrato. Me acompanhe, viu? No retrato que me faço, traço a traço, Às vezes, me pinto nuvem, árvore. Às vezes, me pinto coisas que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança, terminada por um louco. Então, olha só o autorretrato dele. Ele dizia-se que, ao mesmo tempo, era uma criança dentro dele que uma criança. Mas, fora dele, ele já estava numa certa idade. Ele já era uma pessoa idosa. Certo? E, às vezes, ele queria fazer as coisas igual de uma criança. E, às vezes, as pessoas chamavam ele de louco. Então, aqui, ele exprimia um sentimento que ele, por dentro, ainda tem a vida da criança. Aquela energia que vocês têm como criança. E as pessoas diziam que ele era louco, porque ele tinha essa energia, ainda apesar de ser uma pessoa de idade. E ele, às vezes, ficava triste com isso. Entendeu? Para você ver, né? Ele aqui expressou o sentimento dele através do autorretrato dele, falando um pouco sobre ele, sobre a vida dele e do que ele gostava também. Olha que coisa mais linda, né? E aí, aqui temos duas atividades que vocês vão fazer. Essa primeira. Vocês vão fazer um autorretrato de vocês, acompanhando as regrinhas que pedem. Que é a imagem que cada um faz de si próprio. Muitos pintores fizeram autorretratos em diversas fases de suas carreiras. Pense em você, nas suas características pessoais, se você é alto, baixo, se você é magro, se você é gordinho, certo? Se tem cabelo comprido, se tem cabelo curto. Então, essas coisas, você vai fazer o desenho de você mesmo. Como vocês são. Ok? E depois, aqui, vocês vão fazer uma espécie de... Assim, um autorretrato, mas com uma biografia. O que é a biografia? É quando eu falo de mim. Então, aqui, olha. Fato sobre mim. Quantos anos tem? Quem é a professora? Quem são os membros da sua família? Alguns dos seus amigos? O seu aniversário é em que data? Algumas de minhas coisas favoritas. Objeto, comida, esporte, a música, o filme. Então, vocês vão escrever tudo isso. Do que vocês gostam de fazer. Certo? O que vocês fazem junto à sua família. E o que vocês fazem quando estão sozinhos. Qual é o herói favorito? O que eu mais gosto de fazer é se brinca, se lê, se é feita, se é de televisão. Então, qual é o melhor passeio? Que tipo de passeio eu gosto? Se é de parque, se é de praia. Entenderam? Então, e aqui, a foto de vocês. Ou colocar a foto de vocês ou o próprio autorretrato. De preferência, o autorretrato. Fazer o desenho de vocês. E falar alguma frase que vocês acham que identificam com vocês, que se parece com vocês. Ok, meus amores? Obrigada. Até as próximas aulas. Beijos. Tchau. 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 Tchau.